E eu creio de mim Tava perdido Tava perdido, iludido, desacreditado, até de mim Até que um dia eu encontrei o paraíso que me fez assim Me convidaram para o palco de força também Tava, tava, tava que você caminhar Mas eu creio de mim E eu creio de mim Me convidaram para o palco de força também Força jovem, o dia é salvo E aqui Você tem valor Você tem valor Força jovem, o dia é salvo E aqui E aqui Você tem valor Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL